Atenção, senhores, para o sétimo leilão, leilão do lote H, composto por subestação Sete Lagoas, localizada no estado de Minas Gerais. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida, valores superiores a R$ 7.058.110,00 ano para o leilão do lote H. Habilitaram-se a participar do leilão do lote H, corretora Magliano, representando a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, XP Investimentos, representando Cobra, Instalações e Serviços S.A. Corretora Spinelli, representando a Bengoa, Concessões Brasil Holding S.A. Corretora Best Securities do Brasil, representando o consórcio Caldas Novas. Corretora Fator, representando o consórcio empresarial Sete Lagoas. Corretora Gradual, representando a Taesa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. E corretora CODEP, representando a ATP Engenharia Limitada. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H, senhores. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H, senhores. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H. Dentro de dois minutos, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote H. Aceito listas. 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 Obrigado. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H, senhores. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote H. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H, senhores. 30 segundos. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H, senhores. 15 segundos, senhores. Corretora Bessie Kildes do Brasil. Corretora Magliano. 10 segundos, senhores. Corretora Fator. Corretora Gradual. Corretora Codepe. Corretora XP Investimentos. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. primeiro envelope, envelope entregue pela corretora Bessie Kildes do Brasil, representando o consórcio Caldas Novas, valor para receita anual permitida. 5 milhões 11 mil 260 reais, ano. 5 milhões 11 mil 260 reais, ano. Repetindo envelope entregue pela corretora Bessie Kildes do Brasil, S.A., representando a proponente consórcio Caldas Novas, valor para receita anual permitida. 5 milhões 11 mil 11 mil 260 reais, ano. Segundo envelope, envelope entregue pela corretora Magliano, representando a companhia de transmissão de energia elétrica paulista, valor para receita anual permitida. 5 milhões 42 mil 880 reais, ano. Repetindo envelope entregue pela corretora Magliano, representando a companhia de transmissão de energia elétrica paulista, valor para receita anual permitida. 5 milhões 42 mil 880 reais, ano. 5 milhões 12 mil 880 reais, ano. Valor para receita anual permitida. 5 milhões 929 mil 200 reais, ano. Repetindo envelope entregue pela corretora Fator, representando o consórcio empresarial Sete Lagoas, valor para receita anual permitida. 5 milhões 929 mil 200 reais, ano. Repetindo envelope entregue pela corretora Magliano, representando a TAESA, transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 5.100.000,00 ano Repetindo, envelope entregue pela cultura gradual, representando a Taísa, transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 5.100.000,00 ano Repetindo, envelope entregue pela cultura codep, representando a Taipa Engenharia Limitada Valor para a receita anual permitida, R$ 6.846.360,00 ano Repetindo, envelope da cultura codep, representando a Taipa Engenharia Limitada Valor para a receita anual permitida, R$ 6.846.360,00 ano Último envelope, envelope entregue pela cultura XP Investimentos, cobra e instalações de serviços S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 3.876.000,00 ano Repetindo, envelope entregue pela cultura XP Investimentos, representando a cobra e instalações de serviços S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 3.876.000,00 ano Em razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada ser superior a 5%, declaro fechada a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica referente ao leilão do lote H, tendo como vencedora cobra instalações de serviços S.A. representada pela corretora XP Investimentos com valor de receita anual permitida de R$ 3.876.000,00 ano representando um deságio de 45,08% Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEL em seguida darei início ao último leilão, o leilão do lote I Está bom, a gente sabe, com certeza Obrigado, obrigado a vocês Obrigado, obrigado a vocês Obrigado, obrigado a vocês Obrigado, obrigado a vocês Obrigado. Obrigado. Obrigado.